A 14ª Vara Federal de Minas Gerais condenou a União, a FUNAI e o Governo do Estado por violações dos direitos humanos e civis do povo indígena Krenak, que vive na região do Vale do Rio Doce. As violações ocorreram durante a ditadura militar. Em 1972, indígenas Krenak foram expulsos de suas terras e obrigados a viver confinados em uma fazenda pertencente à polícia militar para facilitar a ação de poceiros vizinhos, que tomaram os mais de 4 mil hectares dos indígenas. O governo ainda criou uma prisão indígena e formou uma guarda composta por pessoas de várias etnias para causar desagregação da cultura. A Justiça de Minas Gerais determinou que a União, a FUNAI e o Governo do Estado reconheçam as graves violações de direitos, peçam desculpas e ainda devolvam parte das terras originais que os Krenak não conseguiram de volta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.